Você, qual é o seu nome todo? Carlos Eduardo Carlos Eduardo? Ah, do terceiro ano? É, pô, pensei que tu tinha esquecido de mim Que sorte, a gente tá jogando junto É, mano, mal sorte, encontrei tu aqui Depois a medicina pra gente jogar mais Mas eu não lembrei dele, é que ele estudava comigo no terceiro ano Mano, essa ideia de vídeo aí veio do Menezes Júnior lá no Instagram Mano, ele me mandou essa ideia aqui e eu tô gravando pra você, beleza? Se você quiser aparecer aqui, manda ideia lá no Instagram Melhor eu vou selecionar e vou tá botando aqui E é isso, tamo junto Então, rapaziada, vídeo novo aí no canal, tá ligado? Eu entrei na partida aí, mano, e trollei o moleque, tá ligado? Eu fingi que eu conhecia ele, que eu era amigo da escola dele Tipo assim, o moleque no começo não tava meio acreditando Eu falei, eu sou calmo, não sei o quê, não lembra de mim, não Ele começou a acreditar e falou Ah, de tal lugar, eu falei É, mano, lembra? Ele tu é de onde? Do mesmo lugar que você, mano, esqueceu? Ele tá daqui, caramba, mano Ficou muito engraçado, rapaziada Deixa o like aí, mano Se inscreve no canal se você for novo E compartilha com teu amigo no WhatsApp lá Pra gente pegar 100 mil inscritos aí nesse mês ainda Bora pegar 100 mil inscritos Se esse mês a gente pegar 100 mil inscritos Eu pinto o cabelo toidinho de louro Ou não, é viadagem isso? Vocês que vão decidir, mano Então tamo junto, tu deixa o like aí, beleza? Tamo junto Vou abrir aqui a caixa aqui, ó Grátis Do... Do tal do... Se inscreve no meu canal 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 também Blueweed Cadu, Cadu Vou abrir aqui o lugar do gladiador com um ticket aqui só, hein Vai, vai, vai Se inscreve no meu canal Pra chegar no meu canal Blueweed Que merda, hein Mais uma vez, vai Aproveita que tá indo mais uma vez Se inscreve no canal do Cadu Ganhar... Peruca aqui, cara Ah, isso aí é um sinal pra tu se inscrever no canal do Cadu Tem demência? Vamos gravar, mano Bora, eu tô aqui já Vai dando divulgação no meu canal Se inscreve no canal do Cadu Tô girando ouro royale grátis aqui, mano Maneiro Ganhou, gato É Que merda É um bagulho grátis, moleque Que merda Eu abri o bagulho grátis Que merda E aí, cara? Não dá ruim pra nada Que? Não dá ruim pra nada Nem caga esse gato Quero ver tu ganhar um item raro, moleque No Crossfire Eu abri a caixa grátis lá Nunca ganhei a porra de um bagulho Nem eu Mas olha só Pendei muito fingido agora, moleque Pelo amor Eu ganhei o item da... O mais raro da caixa Grátis Jura Eu ganhei, mas até hoje eu só usei uma vez, mano Ó, merda Ó, ganhei comida por pet Como é que alimenta esses caras aí? Vai lá nele, pô Fala comigo, Gui Tudo bem, cara? O quê? Tudo bem com ti, cara? Tudo, por quê? Não, é porque tu não tava me ouvindo Eu tava preocupado, mano Você é quem? Eu sou o... Número 1 Você sabe, né, mano? Sabe, por que... Você tá com a dizer? Porque... A gente me perguntou se tava tudo bem É porque você não tava me ouvindo, mano Ah Você me conhece? Conheço, pô Tu não é o Gui? Aham Eu sou o Gui Então Eu te conheço, mano Você é quem? Eu sou o Carlos Conhece o Carlos? Carlos? Que Carlos? O Carlos, cara Que graça Você tem quatro anos? Eu tenho quinze Quantos? Quinze E você tem quantos? Eu tenho dez Você tem dez anos, mano Ah Você mora onde? No mesmo lugar que tu Você não tá lembrado de mim, não, cara? Tô lembrado, não Caraca, nós estudamos juntos, cara Só que eu... Pô Eu passei de ano, tá ligado? Como o quê? Nós estudamos juntos, mas eu passei de ano, lembra, não? Você... Qual o seu nome todo? Carlos Eduardo Carlos Eduardo? Ah, do terceiro ano? É, pô Parece que tu tinha esquecido de mim Já tava quinze anos? Aham Mentira Tá doido? Por quê? Aqui, capa, treinei pra tu, ó Tô velho? Ah, pô Pai, que ano? Eu? Repetir, mano É Repetir, mano Repetiu, mano? Repetir Tu já repetiu? Não Tô aqui, eu não tô no que tô ainda Ah, tá, mano Você tá estudando na mesma escola? Quê? Você mudou de escola ou tá na mesma escola? Eu tô na escola nova Ah, tá na escola nova? Por isso que eu não te vejo mais Você tá onde? Naquela lá, pô A mesma que tu tava Eu esqueci o nome dela Na pedra? É, você deu mesmo Ah, na mesma que a minha? É Tem estudos de manhã? Aqui tu tava Ah, antes Tava a primeira Aquela Ah, a pedra, né? Aham Você tá lá? Tô lá, mano É que eu tinha repetido Minha mãe não quis me botar em outra escola, não Aham, conheço É meu amigo da escola Que sorte, a gente tá jogando junto É, mano Mão sorte Encontrei tu aqui Depois a medicina Pra gente jogar mais Eu não lembrei dele É que ele estudava comigo no terceiro ano Eu não lembrei dele É que ele estudava comigo no terceiro ano Ai, que burro Vamos ganhar essa, mano Bora Me aceita a amizade depois? Tá bom, vou aceitar Aí, eu ganhei esse gatinho aqui, ó, mano Esse gatinho aqui, tá vendo? Eu ganhei ele grátis Uma caixa Uma caixa eu ganhei ele grátis Tá doido? Muita sorte Eu nem acredito até agora Pô, e nem eu? Caraca, como é que eu te encontrei aqui, mano? É, mano, desde o terceiro ano Tinha até esquisito você Pô, não esqueci de tu não Eu lembrei da tua voz aqui Ah, eu vi teu nome Eu falei, será que é ele? Eu fui e falei contigo, tá ligado? É, você tá de manhã? Não, tô de tarde, mano Você tá estudando na escola nova? Ah, aham Ah, não, na pedra Não, na pedra, pô Ah Você tá no quarto ou terceiro ano? Tô no quarto Eu passei naquele ano E repeti no outro Ah Todo mundo começou a me chamar de boa Olha lá, tô vendo Ih, calma aí Eu vou te salvar Eu mesmo Sentei da Red Scott Será que ele tá vindo? Você joga na padrão? Não, eu jogo na precisão Ah Cheguei, vou botar a fogueira Cheguei Bota a fogueira, bota a fogueira Ih, costa Tem que sair Corre, corre Ih, Nortassi, tá cercado agora Ih Ferrou, ferrou Morri Ferrou Nortassi, tem muito cara aqui, meu Deus Você joga na padrão? Corre aí, cara Corre aí É? Você joga na padrão? Eu jogo na precisa Ai, ai Os caras não tão me errando, não Eu jogo na precisa Precisa também Ah, o gás tá vindo Tem que correr Deixa eu estrocar a titular sozinha É, pô Fiquei cercado Ih, tem mais cara aqui, meu Deus Vou entrar dentro da casa Depois me aceita aí Tipo de minha amizade Tá Tá bom Vou matar o caralau que matou a gente Cuidado que tem dois aí perto de você Tem dois aí perto de você E vamos sair você Aham Vou curar aqui Comprei o diamante, né? Comprei Tá bem, pô Comprei lá o diamante É legal, já volto Tá Vou morrer, vou morrer Ah, morri Caraca, morri Ainda não tô acreditando que o moleque acreditou em mim que eu era amigo desde a escola, cara Ah, tô lembrado, sim Tô lembrado Tá lembrando coisa, meu cara Como é que tu tá lembrado disso, cara? Pelo amor de Deus Que isso, cara? Galera, deixa o like se você gostou desse vídeo aí Compartilha com teu amigo aí Que tá engraçado Caramba, meu mano Mas é isso Tamo junto, valeu e É nóis Toma aí, Eduardo Manda pra sim Manda pra sim Manda pra... Manda pra... Manda pra sim Manda pra sim Manda pra sim Ai, ai E se liga na minha rima Que eu mando o seu carro O Matheus vai dançar O passinho do cocô Vem, 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 vem Vem, vem